Então, nós mulheres estamos aqui na cidade de Brasília protestando mais uma vez contra a intolerância religiosa e mais uma vez atacou uma menina que estava usando piso e tatuagem dizendo que ela estava incorporada pelo demônio Isso é só um dos casos que vem acontecendo no Brasil inteiro essa intolerância contra a forma que as pessoas querem se vestir, querem se comportar Então, nós estamos aqui exigindo que o país de fato seja laico que não tenha interferências religiosas Essas interferências estão interfindo diretamente nos nossos direitos já conquistados no Congresso Nacional, na Constituição Então, isso é muito sério E nós estamos aqui na rua fazendo essa manifestação agora Vamos estar a semana inteira aqui em Brasília, no Congresso Nacional Vamos conversar com a ministra dos Direitos Humanos, a ministra da Mulher Gente! Gente!